Fala meu povo, estamos de volta e olha só, tem uma novidade pra você. Tô aqui com o Leão, tô com o Junho, tô com o Leão, tô com o Junho, tô com o Junho, tô com o Junho, tô aqui com o Junho, olha só. Pra quem sonha em ser aprovado nos vestibulares das melhores universidades públicas do Brasil, nós temos a solução, meu povo. O Pré-Uni Vestibulares será o caminho mais fácil para a sua aprovação. Então, atuando no mercado há mais de 13 anos, o Pré-Uni já aprovou, minha gente, mais de 20 mil alunos em diversas universidades do país. E no próximo dia 9 de maio, agora, o Pré-Uni Vestibulares estará sorteando, meu Deus, duas bolsas, minha gente, duas bolsas integrais. É isso mesmo. E pra você ter acesso aí, pra concorrer a essa situação, você vai fazer o seguinte, tô aqui no Leão, tô confundindo vocês, olha só, tô aqui no Junho já. O que você vai fazer? Você vai entrar lá no Arroba Pré-Uni Vestibulares e aí você vai seguir as instruções. E aí, meu amigo, eu tenho certeza que você concorrendo, você ganhando essas bolsas, você estudando, você vai passar. Sabe por quê? Porque no Pré-Uni Vestibulares, quem faz? Quem faz o quê, Leão? Quem faz? Quem faz, passa, meu povo. Então fica aí a dica pra você. Vai lá, Arroba Pré-Uni Vestibulares e você vai tentar descrever todas as instruções e aí vai concorrer. Tá bom, minha gente, recado tá dado, vamos pra próxima informação, minha gente. Próxima informação. Leão, quando eu perguntar, Pré-Uni, quem faz? Tu vai dizer, ó, passa. Entendeu? É isso, Leão. É isso, Junho. Olha só, nesse final de semana, uma linha de ônibus que faz volta pela zona norte da cidade foi assaltada duas vezes em menos de 48 horas, minha gente. Operação Catraca, alô, alô, Operação Catraca, repórter Bárbara Vitoso traz os detalhes dessa situação. Põe ela na mira. Muitos assaltos a transporte coletivo são relatados constantemente. Nesse final de semana não foi diferente. O que chamou mais a atenção foi que a mesma linha de ônibus, a linha 448, foi assaltada duas vezes em menos de 48 horas na mesma avenida, na avenida Torquato Tapajós. A primeira foi quando sete homens entraram próximo de uma empresa ali na avenida Torquato Tapajós e já anunciaram o assalto. Eles tentaram fazer com que o motorista fosse para uma outra rota diferente do que é a rota da linha 448, mas o motorista teve uma ação rápida, entrou na avenida Max Teixeira e logo abriu as portas para que os passageiros fugissem. Todos saíram correndo. Os criminosos conseguiram ainda capturar alguns dos celulares, mas a polícia conseguiu capturar quatro desses criminosos. O outro assalto aconteceu por volta das 10 horas da noite de sábado. Nesse assalto já foram um pouquinho mais violentos, segundo a cobradora e o motorista dessa linha de ônibus. Os assaltantes agrediram alguns passageiros, agrediram a cobradora, o motorista e levaram toda a renda. Nesse caso, infelizmente, a polícia não conseguiu resgatar esses bandidos. Volto com você no estúdio. É, minha gente, daqui para um tempo a gente vai ter que fazer o seguinte, vai ter que colocar os distritos integrados nas ruas mais movimentadas de Manaus. É o jeito, né? Para que a cobradora, o motorista não sejam aí vítimas de assalto frequentemente. É o jeito de pegar, arrastar os jipes e colocar na principal. É o jeito, minha gente. E não é só o 448, é o 640, é o 560. O 560 que é um dos ônibus mais assaltados de Manaus. Então não dá, né? Não dá. Então, mas a gente sabe que as empresas de ônibus gostam tanto de gastar com manutenção no ônibus, faz o seguinte, já que vocês gostam tanto, né? Gostam tanto de gastar na manutenção do ônibus de vocês, põe um guarda ali armado para ver se protege a população. Porque a população já paga muito para vocês, minha gente, né? Porque é só desse jeito que vai parar, é só desse jeito que vai funcionar. Não dá para colocar policial porque é muito ônibus, né? Mas as empresas que amam gastar em manutenção, na verdade, sempre dizem quando acontece algum defeito, quando acontece algum defeito no ônibus, sempre dizem, não, nós estamos fazendo manutenção. Então, já que gastam com manutenção, faz o seguinte, põe alguém armado lá dentro para proteger quem paga o salário de vocês. É isso que tem que fazer. Os aplausos! Valdir, vem para cá, meu amigo. Eu não vou me estressar muito, não, vou me estender muito, não, porque tem mais uma notícia aí para a gente. E olha, o tempo está acabando, hein? É verdade, Luiz. Mas, olha, infelizmente, não precisamos que tenha vítima, como aconteceu lá dois meses atrás, de um motorista de ônibus, para que as autoridades abrem os olhos para isso. Nós também não queremos aqui só culpar a polícia, não, porque a polícia prende, mas de seguida já está solto. Então, não adianta muito a gente estar cobrando, cobrando a polícia, sendo que ela faz o papel dela, quando faz, aí a justiça solta. Aí vamos chamar a atenção também de nós, lá, os deputados federais que fazem nossas leis. Vamos mudar alguma coisa, meu amigo. Vamos trabalhar, vamos fazer valer o que vocês ganham aí. Vamos direto para outra matéria. Três homens foram presos durante uma operação da polícia civil. Eles trabalhavam num distrito e usavam do cargo para desviar os eletrônicos. Deixa a piama, coloca para a gente. Esses três suspeitos foram presos durante uma operação denominada da polícia civil como false security. Foi deflagrada na madrugada deste domingo. E essa quadrilha já vinha sendo investigada há alguns meses. E a polícia, então, na madrugada de domingo, acabou cumprindo esses mandados de prisão. Sabe o que eles faziam? Eles eram supervisores de uma empresa no Distrito Industrial. E se prevaleciam desse cargo para desviar produtos eletrônicos. Durante essa prisão, a polícia encontrou com esses três suspeitos vários celulares, notebooks, uma pistola, 30 munições intactas e mais um simulacro de arma de fogo. Eles foram identificados como Edson Mari Alves, de 38 anos, o Fábio Henrique, de 40 anos, e o Jefferson Lira, de 35 anos. Eles foram encaminhados para o 7º Distrito Integrado de Polícia, onde devem responder pelo seu crime. O delegado nos contou que eles já vinham sendo investigados há alguns meses e que os próprios funcionários denunciaram essa quadrilha. Agora eles estão presos e vão ficar à disposição da Justiça e pegaram justa causa também pelo crime. Eu volto com você aí no estúdio. O diretor está falando que já é 11 horas, então eu não vou comentar muito esse caso aí, mas graças a Deus, graças à polícia, tiraram de circulação esses marginais. E o melhor foi os próprios funcionários lá, subordinados a eles por quem o denunciou. Por quê? Porque quando some o objeto de algum lugar, quem paga? É os que estão mais embaixo. É quem menos pode se expressar, quem menos pode se defender. Mas nesse caso aí não, meu amigo. A polícia trabalhou e colocou atrás das graças. Luiz, chega aqui, Luiz. Já estamos no final, já temos que nos despedir. Mas antes disso, quero mandar um abraço. Beijos para a Níria, que sempre nos assiste. Para a Mira, lá do Careiro. E também para a Joana D'Arc, também lá do Careiro, que está sempre ligada para o nosso aqui. Careiro da Vaz é a audiência total. Minha gente, o programa na Mira, porrada de audiência. E está finalizando por aqui. Esse foi só o primeiro. Tem o restante. Terça, quarta, quinta e sexta. E até sábado, não, sábado não dá, sexta-feira. Vamos chamar agora o nosso querido amigo, o homem que veio de Natal, veio do Nordeste. Um abraço! Pra fazer sucesso aqui na nossa TV em Tempo, canal 10.1. Bom dia, Alex. Bom dia, Luiz. Bom dia, Baldi. Que legal estar com vocês aqui. Muito bom interagir com vocês. Parabéns pelo programa, hein, líder de audiência. Você viu que eu fiz o teste do seu topete, né? Eu fiz aqui, ó. Você testou, né? Você testou, né? Será que conseguiu? Nossa! Não, acho que não. Meu amigo, boa sorte pra você. Bom programa.